Vamos dar sequência então pessoal, vou mostrar para vocês como fazer a limpeza na cabeça de impressão da Keyno G3160 simplesmente pelas funções que os botões nos oferecem. Lembrando que para você fazer limpeza, você tem que dar uma olhada na cabeça de impressão antes para ver se o cartucho não está danificado, se é só porque está entupido mesmo. E também se você deixou acabar a tinta da impressora, pode ser que entre o ar nos cartuchos. Temos um vídeo aí de como fazer limpeza manual nas cabeças de impressão e também como injetar tinta nos cartuchos. Vou deixar aí no link da descrição. Então você tem que saber se o cartucho tem tinta e se também a tinta que você está usando é uma tinta boa. Se você trocou a tinta e logo depois começou a dar problema, pode ser a tinta, tá? Pode ser a tinta, nem sempre, mas infelizmente pode ser. Então se você não deixou a tinta acabar, estava usando uma tinta boa antes e aí você coloca uma outra tinta e logo na sequência começa a dar problema, é um sinal de que pode ser a tinta. Então vamos fazer a limpeza de cabeças de impressão aí? Nós vamos acessar o botão aqui, manutenção da impressora. Esse botão. Eu aperto ele uma vez. E depois eu vou aqui na setinha do lado direito. Então vou procurar manutenção. Achei o nome ali, manutenção. Quando eu acho esse nome, o que eu faço? Eu dou OK. Quando eu dou OK, vai aparecer para mim verificação de jato, que é isso. Se eu apertar aí para imprimir uma verificação de jato, a impressora vai imprimir uma folha e vai mostrar para mim quais são as cores que estão falhando. Se são todas ou uma ou outra dela. Então é isso que nós vamos fazer. Verificação de jato. Você pode imprimir para poder saber quais cores estão falhando. Na sequência aqui, eu aperto para frente e vai aparecer limpeza. Essa é a primeira limpeza que a impressora nos oferece. Uma limpeza mais simples. Você pode fazer aí tranquilamente duas, no máximo três vezes. Por quê? Porque se o problema não for falta de tinta no cartucho ou só porque ele está um pouco entupido, aí muitas limpezas podem danificar a cabeça de impressão. Então eu faço duas, no máximo três limpezas para não danificar a cabeça de impressão. Porque eu vou ter que verificar se o problema é outro. Se não, eu vou insistir em uma coisa e aí pode piorar. Então se o problema aí na sua impressora for falha na cabeça de impressão, você pode apertar OK aqui para continuar fazendo a limpeza na cabeça de impressão. Lembrando que essa limpeza, a primeira limpeza, ela só faz no cartucho preto. Então se estiver falhando só o preto, você faz essa limpeza. Caso seja o colorido que esteja falhando ou os dois, aí você já vai nessa daqui que é a limpeza mais profunda. Seguindo adiante, você só dá OK e ela vai fazer uma limpeza mais profunda. Vai forçar um pouquinho mais o preto e também vai fazer a limpeza no cartucho colorido. Lembrando que você tem que estar usando uma tinta de boa qualidade. Verificando se o cartucho tem tinta ainda. Vou deixar na descrição aí o link de como fazer a limpeza de cabeça de impressão manual também. Se essas limpezas não resolveram o problema, tem no link a limpeza manual nas cabeças de impressão. Então, deixo aí para você esse vídeo de como fazer a limpeza na cabeça de impressão. Lembrando que você tem que analisar a cabeça de impressão manualmente para ver se ela não está danificada já ou se não está vazia. Vou deixar no link da descrição aí como desentupir a cabeça de impressão manualmente para você fazer isso. Você consegue colocar tinta no cartucho também manualmente para você ir resolvendo esses problemas aí de acordo com como for ocorrendo, tá bom? Obrigado por ter ficado conosco até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquecendo de deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário. Um abraço, fica com Deus e até mais!